Rapaziada, se liga nessa Porsche amarela que tá aqui em casa e é do TASP, tá ligado? Olha lá, mano, eu tô com o celular. Chama, filho. Ele tá mostrando pra rapaziada aqui de casa. Mano, é uma Porsche carreira amarela, coisa mais linda do mundo. Mano, o que eu falei pra você, Gui? Mano, eu fui pegar essa Porsche escondida. Ele tá no ciúmes dessa Porsche, que é... Mano, é novinha, rapaziada. Novinha, novinha. Eu tô no ciúmes da Porsche e eu vou perguntar pra ele se eu posso dar uma voltinha com ela aqui em casa e não é vaga. Bora. Então, eu te espero aqui ou você... Não, não, não é vaga, gente. Nervosa, né, nego? Nervosa, né, pai? Mano do céu. Você viu que é diferente o bagulhinho? Qual? O tapete é diferente, Luciano. Mas acho que é uma proteção, né? Eu acho que o tapete é diferente do meu. Eu acho que é só uma proteção. Nossa, é mesmo, o tapete mesmo tá embaixo. É, o tapete tá embaixo. É, novinha, novinha. Você viu que a frente dela é de outra cor também? Tipo, não é cinza? Mano. Olha essa aí, deixa eu ver. Vamos entrar, né, Logueira? Vai saber aí, rouca? Vai saber? Ah, meu, louco. Olha, essa aqui é Porsche, não é a sua, velho. Ah, sai fora. Mas, mano, eu ainda piro demais na cor do Léo, mano. Eu queria essa. Eu queria essa cor. No azul? Mas não existe mais. É, não existe? Essa aí, pegou. No azul, mano. No azul é muito massa. Agora só tem nação Shark Moon, tá ligado? De azul. E, rapaziada, antes de começar esse videozão pra vocês, eu quero apresentar pra vocês o site da Blaze. O que é o site da Blaze, Léo? O site da Blaze é um site de jogos onde você pode ganhar dinheiro de verdade, dinheiro real. Rapaziada, o site da Blaze é pra maior de 18 anos, demorou? Vou explicar pra vocês como que funciona aqui o site da Blaze. Bom, aqui você entrando no site da Blaze já vai se deparar com um pacote de boas-vindas de 5 mil reais, rapaziada. É isso mesmo. Só pros novos jogadores que estão entrando ainda pela Blaze. Lembrando, usa meu código, tá aparecendo aqui na tela, demorou? Léo 2022. E, mano, até o Neymar, meu parceiro, entrou pra Blaze e você ainda não. Então, mano, bora pro nosso time da Blaze, que bagulho é louco. E agora, rapaziada, eu vou mostrar o novo jogo da Blaze. Mano, esse jogo tá bombando, rapaziada. É o DICE. Mano, nesse novo jogo do DICE, você vai colocar aqui a quantia que você quer. Vou colocar 500 reais na minha quantia. Tá vendo que eu tenho 1.500 aqui na minha banca. Vou explicar basicamente como funciona o DICE, rapaziada. Quanto mais pro verde você vai colocar essa bolinha aqui, ó, mais lucro você vai ter, tá ligado? Ó, tá com 3 mil de lucro. Quanto mais pro vermelho você colocar, menos lucro você vai ter e a probabilidade de ganhar também é maior. Por exemplo, eu vou colocar aqui no mais lucro de 2.500 reais aqui e eu vou começar meu jogo. O dado tem que cair nessa parte verdinha. Mas o lucro vai ser bem alto, entendeu? Bora, rapaziada. Ah, de primeira essa, rapaziada. Toma, Leti. Tá vendo? Como que quanto mais lucro você coloca... Mano, eu ganhei tipo 2 mil reais colocando só 500, tá ligado? Eu ganhei 2.500 reais. Olha quanto que foi minha banca. Eu tava com 1.500, eu tô com 4 mil. De primeira, rapaziada. Então, esse aqui é o Dice. Mano, muito, muito massa de jogar, tá ligado? Eu sempre gosto de colocar no mais lucro, pra sempre obter mais lucro. Porque aqui é pouco lucro, ó. Tipo, você coloca 500 pra receber 45. Aí você fica ganhando 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, até dar 500 você já perdeu, tá ligado? Então, eu uso essa estratégia. Bom, rapaziada, eu já iniciei aqui no modo Crash. Mano, coloquei quentinho aqui, tá subindo. O esquema desse jogo é retirar o dinheiro antes do jogo crachar. Esse aqui é o multiplicador dele, ó. Dinheiro tá subindo, subindo. E eu vou tirar, mano. Tirei. Toma. Mano, deixei até 3. Uhul! Mano, ganhei 1.500 reais. E tá subindo o gráfico, ó. Eu tenho que tirar o dinheiro antes do jogo crachar. Tá vendo que ele crachou no 5? Se ele tivesse crachado antes, eu ia perder quentinho. Aí eu ganhei 1.500. Então, rapaziada, vocês entenderam como funciona? Agora eu vou explicar pra vocês como que faz o depósito aqui na Blaze. Você vem aqui, depostar. Tem o Pix, que cai na hora. Você já começa a jogar na hora, tá ligado? Também tem PicPay, tem transferência bancária. Só que lembrando que o Pix cai na hora. Demorou, rapaziada? Lembrando, usa meu código, mano. Vai ter bônus pra vocês. Demorou? Então é isso. Mano, partiu pro vídeo, rapaziada. E bora pra Blaze. Novinho, novinho. O que é, volatário? Motor AP? 21. Hã? 21. É nova? Motor AP. Mano, tem 3.000 km rodado. É motor AP? É, 2.000. É assim, mano. Mano, esse cara entrou dentro do carro, velho. Tá bem aspirado. Mano, olha isso a porta. Pera aí, pô. Ó o volante. Massa, né, Nenã? A sua também, média volante. As 3.000 km, mano. 3.000. Na hora que liga, o volante sobe e o banco vai pra trás. E pode ter negócio de quilômetro, né, tipo, se for rodada... Mano, depois de 10.000 km, você já tem que pensar em vender. Ah, já não presta mais, mano. Não, pra você ter a noção, ele vai mandar... Ele quer mexer nela, ele quer mandar de caminhão pra Maringá, pra mexer. Ah, não. Ele quer andar de caminhão pra Maringá, pra mexer, porque ele não quer andar. Maringá, pra rodar. Pera aí, você acredita? É de KM, mano. É bizarro. Ele não quer andar pra não aumentar. Rapaziada. É o que eu penso. Tá vendo o tanto que ele tem se unido o carro? Tá vendo o KM? Mano, pô. Dá 50KM a mais. Tá ligado? Por exemplo, ele vai levar, mano, numa loja pra colocar escapamento. Porque, ó, tá vendo? Tá bem... Tá bem baixinho, ó. E ele quer levar de guincho, mano. Vamos, pessoal. Vamos. Valeu! Não dá uma bortinha aqui dentro de casa. Pode. Ah, tem que colocar aqui, ó. Não dá uma bortinha dentro de casa aqui, né? Calma aí, deixa eu ligar aqui no nosso. Aperta aqui no meio, ó. Ah, tá. Aqui. Não, meu irmão, quero isso, velho. Não, aqui, ó. Aperta aqui. É pra você ver lá, ó. Aí... Aqui, Sport Plus. Sport Plus. Não, eu não apertei, não! Você apertou o nitro do bagulho. Não, mas aqui tem problema. Aperta de novo. Cancela. É. Deixa eu ver como que é dentro. Ah, tem que colocar aqui dentro, ó. Não, amor, deixa eu ligar aqui dentro. Calma aí, calma aí, deixa eu vir aqui dentro. Aperta aqui no meio. Ah, tá. Nossa, que linda que é dentro, mano. Abri? Quer ver o motor? É. Eu não sei, não. Eu não sei, moço. Ah, vai se casar outro, moço. Ah, entrei, rapaziada, entrei. Mano. Bora, Léo. Segurei. Rapaziada. Léo, você vai fazer um lindo. Mano, olha, você sinta amarelo. Não, e o Tasp tá ali, mano. Nossa, que sinta amarelo lindo, mano. Ô, eu vou dar uma voltinha aqui, tá? Fechou. Fechou. Pô, é cinco? Ó, o freaky morrinho. É, o pouco que dá pra você dar uma voltinha aqui. Não, eu tô vendo porque o sinta é de outra cor. É, faz isso, faz isso. Quando pega o carro, faz isso. Com a cara do Tasp ali, mano. Mano. Ele nem sabe a maldade, ele nem sabe, Léo. Não. Eu vou descer aqui. Isso. Ô, já fez lounge contra o seu carro? Posso fazer uma vez? A cara dele, mano. A cara dele. Mano, eu vou falar pro Renan ficar com meu celular pra gravar ele. Isso. Aqui. Mano, eu acho que ele vai ficar em choque, mano. Eu acho que ele vai ficar muito em choque. Tadinho dele, mano. Ó a cara dele. Ó a cara dele. Ó a cara dele. Olha a cara dele. Ô, Léo. Léo do céu. Mano, ele tá com uma cara muito... Ele tá com uma cara de tipo assim, vai dar ruim. Mano, essa porta tá aberta. Tem que fazer parte disso? Mano, agora... Vou. Caceta, viado. Mano, eu vou desligar todos com prestação. Vou colocar no Sport Plus. Coloquei no Sport Plus. Ah! Nossa! Bora! Bora! Abre! 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 Vai! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Ele tá vindo! Bora! Olha ali, ó. Vai, Léo! Tchau, Tosto! Babaca! Bora, Léo! Bora, Léo! Já é, meu pai! Mano, eu tô de Porsche 911. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Esqueça, pai. Esqueça. Mano, o Tasso vai ficar em choque, mano. Mano, desliga tudo. E bora, Léo! Mano, desliga a publicação do... Você tá com o Porsche zero, amigo! Mano, que Porsche é essa, mano? Que massa! Que massa! Que bom que ele ganhou! Aaaaaaah! Uuuuh! Tá desgraveu! Que isso! Que massa, pai! Mano! Que Porsche louco, pai! Que isso, Léo! Rapaziada, esse vídeo foi tão de improvisado que o Gui tá com a câmera dele, vi! Eu tô com o celular! Vai, mano! Vai, tá gravando! Mano, chama, pai! Tá, pega! Que Porsche, Porsche, mano! Que Porsche, meu! Mano do céu! E ele tava gravando o vídeo dele mostrando pra nós, E depois eu quero ver a reação dele! Vem de outro papo! Mano, juro! Eu vou tentar... Ai, meu Deus! Ei! É, Léo! A gente tem que ficar quietinho, né? É, pai! Tá, azartinho! Mano do céu! Entrando nesse carro é muito zero, pai! É muito zero, pai! E tem 3.000 km rodada, é isso mesmo? Não, tem 3.000 km... 3.500, ó! Tipo, tem 3.000 km e 500 km, mano! Esse celular abre? Abre, pai! Abre aí! Mano, essa entrada é muito bonita, mano! Olha esse cinto amarelo! Olha esse cinto amarelo! Cinto amarelo, bagulho! Abriu, abriu! Vixe, devagarzinho, né? É! Juro, mano! E olha esse filme de tarde, mano! Que... Nossa! Massa! Massa, mano! Mano, eu fico imaginando a cara do Táspio, mano! Porque, de verdade, ele acabou de pegar o carro e tá nos ciúmes! E eu falei, faz uma volta aqui embaixo! Você viu? A cara que ele ficou, na hora que eu falei que eu vou fazer um launch control, ele... Pô! Não! Isso aqui, mano, eu vi... Vigue, ó! Liga e desliga, ó! Olha! Mano, é o... É a altura do escape, mano! Que massa! Carro nervosinho amarelo! Chama! Chama! Chama qualquer monstro! Mano, Táspio, parabéns! Desculpa pela trollagem, mas mano, não deu, mano! Meus inscritos devem estar tudo cascando! Agora eu tô cascando! Aqui dentro! Mano! Nossa! Nossa, mano! Cê quer dar uma botinha? Cê quer dar uma botinha? Só... Mano, ó! O dele tem uns pipoco também! Mole, cara! Ó o porquê tá indo numa Porsche, mano! Vem pra trás, vem pra trás! Cês tá vendo aí, né? Mano! Ó! Eu tô... Eu tô, tipo, achando sensacional! Vou ligar pro Tássio, velho! Eu vou ligar pro Tássio! Ele é caputo, cê sabe, né? Mano! Mano, o Tássio, o Tássio, o rapaziada, ele tá na agonia com esse carro, mano! Ele tá... Como se fosse o bebezinho dele! Cê não tá ligado! Deixa eu ligar! Liga, liga, liga! 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 Deixa eu ver se dá pra mim ligar a chamada de vídeo! Ninguém entende, mano! Ninguém entende nada que tá do lado! Aí, ó! Ô, nego! Aceita a chamada de vídeo aí! Acelera, vai! Aaaaaaah, pai! Esqueça tudo! Olha onde que o pai tá! E esqueça... Cê tá com meu carro? E desgabado, ele pegou meu carro! Aaaaaaah! Ele pegou meu carro! Tem um minuto pra voltar, senão eu vou estourar a sua turbina! Eu vou estourar a sua! Vai, vai! A sua! A sua! A sua! Aaaaaaah! Ó, faz o seguinte, então! Faz o seguinte! Vem aqui no Jardim Botânico com ela na minha porta! Aaaaaaah! 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 Foi a melhor cara do mundo, Léo! A cara dele foi a melhor, pai! Juro! Mano, foi muito engraçado, mano, a cara dele! Juro, juro! Aaaaaaah! 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 Mano, eu juro que ele ficou com a cara de espanto! Eu não sei o que tá acontecendo na cidade que a gente não pode acelerar, Léo! Eu também não sei, mano! Tem uma, tipo... Então, a gente tem muito radar aqui, galerinha! A gente tá indo bem devagar! Cada esquina! Cada esquina! Juro, rapazada! Mas tá bom, mano! Tá tudo certo, graças a dele! Eu não vou tentar andar! Meu Deus! Mano, ele tá com a minha Porsche? Aaaaaah! Brincada! Agora eu tô com vontade de roubar a Porsche do Tasco! Vira pra vocês! Mano, acelera esse trem que agora eu quero vir! Mano, que Porsche, juro! Tá com um cheirinho de novo, rapaziada! Eu tô com vontade de comprar uma Porsche agora! Gui, você tem que lançar uma Porsche! Não, eu vou comprar uma, mano! Seria mesmo! Tem que lançar uma de verdade! Vou guardar de papel higiênico agora! Brincada! Eu quero comprar uma Porsche! Nunca nem colar o pé escondido! Eu vou poder andar! Então pode comprar hoje! Rapaziada! Eu fico imaginando a cara do Tasco na hora que eu sair, velho! Porque ele tá com ciúme! Tá com ciúme o caramba! Tipo, eu não tô tanto com ciúme ele sair com a minha Porsche, tá ligado? Tipo... Eu só já tá velha, né? Não é que tá velha! É que tipo... Não fala assim do meu bebê! Eu tô brincando! É porque, mano, eu sei que quando é um bagulho que você acaba de comprar... Você não quer fazer lounge control... Você quer deixar o bagulho zero, mano! Olha ele ali! Olha ele ali! Olha ele ali! Olha lá! Porsche, Porsche! Ah, mano! Ele foi que eu sou o Porsche! Eu vou atrás dele! Ele virou ali! Nossa, ele virou! Na frente da polícia? Na frente da polícia! Ali não pode virar, mano! Que cara! Ele vai levar multa no meu carro! Ele virou na frente da polícia! Ele virou na frente da polícia! Ele vai chegar aqui já, ó! Quer ver? Ele virou na frente da polícia no lugar que não pode virar! Foi vinguíssimo! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu filmar ele vira assim, ó! Olha o molecada Porsche virou na vida, naquele jeito! Vem cá, vem cá! Vem cá! Ô! Eu fiquei imaginando esse rolê, mas eu pensei que eu tava com a minha e você ia tá com a sua! Quem deu a ideia? Vai, Vinnie D'Antusso! Eu vou quebrar você! Olha! 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 Que safado! Mano! Qual das orelhas mais forte? Eu acho que é a minha, mano! A sua tá em stage 2, né? A minha tá em stage 3! Stage 3? Entrou com a turbina, é verdade! Você pega a boca da cabeça! Aaaaaaah! A descrameira! Aaaaaah! Mano, eu peguei a... Vai dar aquela puxada, né? Vai dar aquela puxada! Vai, moleque! Segura! Toma! Eeeeeeeeeeeeeeee! Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! Eee! TABY! Vai dar! Molecado de céu! Nossa! Chama! Puta que parada! Chama! Que porsche fora da porra! Nossa! Massa, né? FIHA! Que isso! Mano, mas que... Juro, eu acho que ele veio fazendo isso... Ele fica em choque! Ele tá... Ele tá até em choque, mano! Eu estaria em choque! Mas eu tô com medo que ele corre porque eu tô em choque, ele cai a minha porta. Nossa, mano, tô vendo que ele não vai levar em quadro aqui? Cê acha? Eu acho, mano. Eu tô com certeza. A cara do enquadro da Blaze, hoje ela quer tá do lado, acelerando de face, bagunçando todo lado. Cala a boca. Aquela cena, a cena de cinema. Cala a boca aqui. Eu tô bom preocupado aqui no centroavisor pra ver se tem uma polícia atrás de nós. Eu tô dando, tipo, tô vendo se eu tô dando fogo de uma polícia ou não. Porque aquela cena... A do Léo já tá vindo logo atrás aqui, ó. Deixa eu filmar aqui de fora, ó. Chama que dá as duas. Amarelinhas e azul bebê. Mano, é muito lindo ver as duas assim, mano. Massa. É malado, mano. Só pra você. Mas eu sou muito mais azul ainda. Não, eu também. A minha também é forte. Mas o cinto ganha uma nota, né? É, então, eu queria colocar um cinto azul agora na minha... Não, eu quero colocar um cinto azul na sua parte. Então põe. Quer dar o teu presente? Metade, metade. Vai, que tem conversa, hein? Pô, eu vou pensar no seu caso. Mano do céu. Mano, o bagulho é lindo mesmo. Eu achei muito massa, mano. Mas a interna do bagulho... Agora eu me mostro, desgastei. Se eu desgastei, não desgastei. Chama. Eminence, vai dar copyright no meu vídeo. Ai, quase muito reta. Chama, Paulo. Chama, chama, Léo. Mano. Brabríssimo, diabo. Brabríssimo. Juro. Vamos pra casa. Vamos, vamos devolver a porta. Só vamos cascar do que aconteceu aqui. Porque, mano, foi engraçado demais, mano. De verdade, meu. Foi muito engraçado. Foi do nada. Eu nem tô com a minha câmera. O Gui tá com a câmera dele. É a minha câmera. Eu tô gravando com o celular. E esses vídeos dão um milhão. Tomara, mano. Foi muito aleatório, mano. Foi muito engraçado. Eu acho que é desses vídeos que vocês gostam, tá ligado? Eu vou perguntar pra ele o que ele achou da minha Porsche também, porque... Eu sei o que ele vai falar. É mais forte. Eu sei o que ele vai falar. Stage 2 de escape, ele vai falar. Ele vai querer colocar na hora. Na hora de escape. A minha Porsche, tipo, tá um pouquinho mais forte, porque, mano, tá remapeada. Eu troquei a turbina. Lembra uma vez que estourou? É verdade. Aí eu fiz, mano, umas turbinas desse tamanho, tá ligado? Ai, ai. Achei massa, mano, esse vídeo. Eu achei massa. Eu tô bem. Porto pra casa. Rapaziadinha, mano, hoje eu peguei a Porsche do Taspi aqui. Tô gravando até o Star, pai. Cheguei em casa. Mano, tô gravando um vídeo nervoso, mano. Foi muito engraçado. O Taspi veio aqui em casa mostrar a Porsche nova dele. E eu já peguei a bicha e corri. Aí eu deixei a minha aqui, com a Cheve no contato, ele pegou a minha também. Rapaziada, você que não me segue no Instagram, mano, eu já vou postar essa história agora. Então, pra quem me segue no Instagram, já vê os conteúdos na hora, tá ligado? Me segue aí. Demorou? Vamos chegar brigando porque ele pegou a sua Porsche? Não, coitado, mano. Ei? Ô, Tato. De verdade mesmo. Mano, olha. Seu carro é muito forte, cara. É isso, velho. Eu falei, cara. Eu tô com vontade de pôr stage 3, né? O que que eu falei? Eu falei. Você falou? Eu falei. Mano, mano, que massa. Foi um bom aleatório. Aleatório, né? Que massa. Você nem imaginou, né? Que isso ia acontecer. Eu falei assim, não, eu imaginei assim, mano, eu vou pegar a Porsche do Táspio, mano, eu vou falar que eu vou dar uma voltinha aqui dentro, eu vou sair, mano, vou buzinar pro meu porteiro abrir e vou vazar, mano. Você vai ficar com cara de Tacho. Mano, na hora que eu liguei pra você, mano, você tava assim, ei, você tá louco. Aí eu vi que você tava dentro da minha Porsche, eu não entendi nada, velho. Você curtiu? Mano, nervosa. Tá pelado, mãe. Tá pícara, mano. Não, tá nervosa. Tá nozinha. Zero, mano. Juro. Deu uma aceleradinha? Dei. Gente leve. Mano, o bagulho tá até cheirando, mano, entendeu? Desgraçado, mano. Você comprou, ele... Ele estreou o meu carro. É, ele estreou. Mano, deu uma volta brabíssima, juro. Cê tá doido. É, é isso, mano. Mano, massa, hein? É. Eu pensei que o nosso rolê ia ser diferente, você com a sua e eu com a minha, o primeiro. É, então, mas foi o contrário, né? Eu tô com a sua e você com a minha. Agora tem que dar um rolê, eu vou ser o Renato. Vão, as três. Quem mais tem 911 aqui em Londrina? O César. O César. O César... Ô, cê viu tantos de policia que tem na cidade? Cê não viu o que eu fiz? Eu vi! Cê levou a multa com a minha Porsche. Não levei, meu. Ah, não. Não, não levou. A polícia é aqui e o retorno... Ela não viu, ela não me viu. Não! Uma Porsche azul. Uma amarela. Uma amarela passou e a azul buzinou uma ou outra. Eu acho que ele não conseguiu ver a placa, nego. Ah, não. Ele tava sozinho dentro da sala. É, ele tá lá mexendo o celular de boa, né? É, cara. Tá trabalhando, não. Descansado. Conhece já, né? Mas foi massa o rolê. Curtiu? Tem mais, irmão. Prazer, dá um rolê com cê. Que massa. Rapaziadinho, então é isso, mano. Esse vídeo foi muito massa, mano. Juro. Foi surreal, né? Foi muito massa. Ele tentou me trollar, mas quem foi trollado foi ele no final. No meu? Mano. Só que eu... Oi, a hora que eu te liguei e falei... A cara dele foi melhor. Não, a cara dele na hora ficou assim, ó. Que? Não, a sua também, tipo, travou a chamada. Aí a sua ficou assim, eu falei... Mano, ele acreditou muito. Travou bem na hora e falou assim, quebra a mola. Daí travou. Foi quase. E aí a gente ainda falou, eu falei assim, mano, a gente descer do carro, ele vai falar assim, eu quero fazer escape e stage 3. Ele desceu, eu quero fazer escape e stage 3. Eu falei... Tá forte, né? Muito, velho. Vamos tirar um racha? Não. Não, mas... A minha... Eu tirei um racha contra a do Renato. Eu perdi, é óbvio. Perdeu? Porque a dele é S. Mas aí eu... Eu fiz remap tudo pra ver o quanto mais perto ia chegar dele. Tá ligado? Aí você vai, tipo, faz uma original e... Amanhã ela vai por stage 2. Amanhã já? Amanhã. Ele vai colocar aí um dia. Caramba. Das oito às quatro da tarde. Daí, ó... Daí já vai ter um pouquinho mais forte. Aí não é tiro racha? Semana que vem? Óbvio. Não demorou, então. Óbvio. Demorou, então. Fechou. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Pega, pega! Você não fica esperto, não. Você vai ver que você... Você tá na minha lista negra, tá, pai? Ventussa é folgado, mano. Eu não tenho nada a ver. Vai. Aqui, bosta de regra. Eu não sei aqui, ó. Você vai ver que eu vou... Hein? Você vai ver que eu vou... Tacar no seio. O cara pega a bosta mesmo. Pegou a bosta com a mão. Olha o Dê. É filho de um cavalo também? Falou, rapaziada. De novo de branquinho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.